Vamos conversar O amor não pode acabar Ei, preste atenção E você fez bem pro meu coração Na sua foto já não me vejo Aí me bate o desespero No seu story, sua curtição Parece não ter coração Para de besteira Vem me dar atenção Mudou meu nome, não quer me ver No meu ainda cê é bebê Estou passando no seu portão Cadê você que não vejo não? O que era bem Faz mal pro coração Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Eu vou me recuperando Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai avançar E você vai me perder Tudo vai passando Ainda te quero Vamos conversar O amor Não pode acabar Ei, preste atenção E você fez bem pro meu coração Na sua foto já não me vejo Aí me bate o desespero No seu story, sua curtição Parece não ter coração Para de besteira Vem me dar atenção Mudou meu nome, não quer me ver No meu ainda cê é bebê Estou passando no seu portão Cadê você que não vejo não? O que era bem Faz mal pro coração Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai avançar E você vai me perder Tudo vai passando Eu vou me recuperando Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Ainda te quero Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Eu vou me recuperando Se eu desistir Eu não quero você O tempo vai passar E você vai me perder Tudo vai passando Rainha de amor Rainha de amor